E hoje o exército lançou a terceira etapa do projeto Amazônia Conectada. A ideia é levar internet banda larga por meio de cabos de fibra ótica até Tefé, Manacapuru, Coari e Novo Ayrão. Nesses carretéis os cabos de fibra ótica. Eles vieram da Noruega e vão ser usados nesta etapa do projeto, que tem 640 quilômetros. O trabalho deve durar 20 dias. Vai ser o lançamento do cabo entre Manaus e a cidade de Manacapuru e de Manacapuru a Coari. E depois de Manaus a Novo Ayrão, no Rio Negro. O investimento desta etapa é de 15 milhões de reais. Esta balsa será usada para levar os cabos. O projeto é supervisionado pelo exército. Empresas privadas que venceram licitações ficam responsáveis em levar os cabos até o leito do rio. O projeto Amazônia Conectada está orçado em quase 400 milhões de reais, mas ainda não tem data para ser finalizado. A ideia é levar os cabos por 7.800 quilômetros pelos rios da Amazônia, beneficiando 52 municípios e quase 4 milhões de pessoas. Cortar rios até os locais mais distantes da Amazônia tem um motivo tirar comunidades do isolamento tecnológico. E é um ganho para a sociedade em geral. Vai permitir o acesso à internet, a vários órgãos governamentais, várias instituições que estão associadas a esse projeto. Então, é mais um passo para o desenvolvimento da nossa região amazônica. Mas o trabalho exige cuidado. O Rio Negro, por exemplo, tem um trecho aqui que ele tem em 96 metros de profundidade. Então, para fazer o lançamento desse cabo nessa profundidade, eles têm que fazer com calma para que o cabo não sofra tensão. O Rio Solimonde, nós estamos na época das cheias. Então, a correnteza está muito forte, muito entulho, muito tronco, muita coisa descendo. Tem um trecho de 78 metros. Então, para fazer o lançamento nesse trecho, requer mais cuidado para que o cabo seja solto. O projeto Amazônia Conectada foi lançado em 2015, com a participação do Exército, órgãos estaduais e federais e tribunais. Quando estiver funcionando, vai levar 100 gigas de internet pelas cidades por onde for passar. Nesta fase, quatro municípios vão ser beneficiados. Tefé, Manacapuru, Coari e Nova Irão. Três pessoas foram presas e o menor foi apreendido, suspeitos de envolvimento na morte de um empresário, no bairro Lírio do Vale. O crime foi em abril deste ano. Na delegacia, revolta e tristeza. Familiares pediam justiça. O nosso motivo de que nós estamos aqui hoje é apenas para pedir justiça, que esse caso não fique impune e que ele saiba que a gente não vai deixar isso para lá. Cleberson Castro, Claudimar de Lima e Maria Isabel são suspeitos de matar um empresário no Lírio do Vale no início de abril deste ano. Segundo a polícia, o motivo do crime teria sido uma dívida de 10 mil reais. Claudimar é apontado como o mandante do crime. O que surpreendeu a todos é que ele era amigo da vítima. Segundo o depoimento do Claudimar, ele menciona que teria pego uma quantia com um empresário de 10 mil reais e a partir daí não teria condições de pagar e resolveu forjar um suposto latrocínio e matar esse empresário. Os disparos que mataram o empresário saíram da arma que estava com um adolescente de 17 anos. Ele foi apreendido. O menor foi o executor, o Cleberson foi o indivíduo que pilotou a motocicleta, a Maria Isabel foi a que contratou os dois indivíduos e o mandante foi o Claudimar, indivíduo esse que era amigo íntimo da família e pegava dinheiro toda semana com o empresário, o empresário sempre o ajudava. Os três vão responder por homicídio qualificado. O menor de idade foi conduzido à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Agora o esporte no futebol, as meninas do Iranduba intensificam os treinos para o jogo contra o Grêmio. O time amazonense quer se manter forte na briga por um título inédito para o nosso estado. Céu nublado e sem aquele mormaço. Uma segunda-feira típica em Manaus, mas dentro de campo o treino foi pegado e com muita cobrança do treinador Sérgio Duarte. As jogadoras estão conscientes de que agora a competição está começando a funilar e a gente tem que equacionar algumas questões relacionadas a cartão amarelo, entendeu? As jogadoras que possivelmente possam estar um pouco mais desgastadas que as outras jogadoras mais utilizadas, mas a gente está procurando conciliar bem isso. Acho que o importante é no treinamento do dia a dia aquilo que a gente tem feito. O Iranduba é o atual líder do grupo 1 do campeonato brasileiro feminino com 27 pontos, 2 a mais que o Corinthians vice-líder. Mas apesar disso, as meninas pretendem continuar treinando forte para manter a liderança no grupo e ter vantagens nas próximas fases da competição. A gente está brigando pela liderança até porque se a gente conseguir ser líder a gente vai pegar teoricamente o cruzamento mais fraco. Então se Deus quiser a gente vai conseguir isso daí, mas a briga mesmo é para ser campeão. Então a gente tem que focar e continuar treinando bem aí para que isso aconteça. No último jogo as meninas do Hulk da Amazônia venceram fora de casa de virada o Vitória de Pernambuco por 3 a 2. Nessa quinta-feira o time enfrenta às 3 da tarde o Grêmio no Rio Grande do Sul. A gente continua com o esporte e olha que o Amazonas é um celeiro de grandes lutadores masculinos, isso todos nós sabemos. Mas agora as mulheres também chamam a atenção. Hoje você vai conhecer a história da primeira amazonense a fazer parte do UFC. Até aqui ela derrubou todas as adversárias. Desta linha de produção saem eletroeletrônicos para diversos países. É a famosa Zona Franca de Manaus. Mas faz tempo que não exportamos só produtos. Aprendemos a exportar também talento. Depois de José Aldo, você precisa conhecer mais sobre outra fera do Amazonas. De Manaus para o mundo. Kathleen Vieira, 25 anos, 1 metro e 72, 70 quilos. No currículo, duas lutas e duas vitórias no UFC. A primeira foi no ano passado, quando derrotou a americana Kelly Fassholz. A primeira luta eu estava bastante nervosa na realização do meu sonho. Então eu tinha todo um peso pelo fato de ser a primeira amazonense a estar no UFC. Já o segundo combate, em abril desse ano, a adversária Ashley Evans-Smith foi outra vítima da amazonense. Estava mais preparada, mais focada e graças a Deus consegui sair com mais uma vitória. As lutas foram nos Estados Unidos. Apesar dos bons resultados, Kathleen enfrenta um velho problema. A falta de patrocínio. Às vezes eu sonho com isso, mas o que mantém a gente viva é o nosso sonho, nossas vontades. Então, acho que com muita batalha, com muito treino, muita humildade, muita fé em Deus, eu tenho certeza que eu vou alcançar. A vida de atleta é assim, tudo pode mudar de uma hora para a outra. Foi exatamente o que aconteceu no ano passado, na vida da Kathleen Vieira. Depois que assinou o contrato com a UFC, teve que morar no Rio de Janeiro. Além da cidade maravilhosa, também foi aos Estados Unidos. Mas e aí, você teve tempo de tirar foto nesses lugares, se divertiu aí, alguma coisa? Nada, cara, só treino. As fotos que eu tenho é foto da luta mesmo, que eu estava tirando, os fotógrafos tiraram. Só treino, ainda não tive esse tempo. Vida de atleta é dureza. Enquanto não encontra um tempo na agenda para o lazer, se diverte fazendo o que mais gosta, lutando. Visitar ela como parceira de treino, para mim, é bem gratificante, que ela nos ajuda, ela é bem parceira, entendeu? Ela é bem humilde com a gente, então é ótimo. A atleta está aqui em Manaus e volta para o Rio de Janeiro, em junho. O foco, por enquanto, é treinar incansavelmente o jiu-jitsu. Sabe por quê? A gente trabalha muito os trios de passagem de guarda, visando com que ela chegue em uma posição confortável para ela trabalhar as finalizações dela, que é um ponto forte dela, são as finalizações. E a parte de passagem de guarda, que ela jogando por cima, ela tenta driblar o adversário e cair acima das pernas dela, segurando o tronco do adversário dela. Kathleen é faixa preta em judô. Aí agora, aprimorando a finalização, olha, vai ser difícil vencer a amazonense, viu? A próxima luta no UFC deve ser entre setembro e outubro. O sonho é conquistar o cinturão do peso galo. Eu cheguei onde eu estou hoje, sem apoio nenhum, com certeza. Se eu tivesse mais apoio, eu estaria melhor, eu teria uma evolução até maior. Mas eu tenho o Deus do meu lado, que é mais importante que qualquer coisa. E eu fico na expectativa aí, né, de as pessoas, dos governantes abrirem os olhos aí e olharem para mim e me ver como investimento, como eu posso levar ainda, com certeza, o nome da cidade aí ao mundo afora. Lembra da comparação com a Zona Franca, né? Kathleen, mercadoria da melhor qualidade. Produzida nas esteiras de fabricar talentos, no caso do MMA, os octógonos e tatames, espalhados pelo Estado. A gente tosse por você, viu? Uma ótima noite a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho